Música Parte da fachada de um prédio histórico desabou no centro de Manaus. Um comerciante ficou ferido, mas passa bem. Há riscos de novos desabamentos. No prédio funcionavam quatro comércios, entre eles a drogaria do seu Jesus. Ele trabalhava aqui havia 30 anos. Nós temos nossos compromissos, temos funcionários. Agora vamos ver como é que vai ficar. As autoridades competentes estão em providência, para ver o que pode fazer por nós. Parte da fachada do prédio histórico desabou ontem à noite durante a chuva. A estrutura é bem antiga, teve com certeza modificações. Tinha uma drenagem na parte de dentro da platibanda e com o vento e com a chuva acabou desabando. O prédio fica nessa esquina próximo ao terminal da Matriz. Ele foi interditado. O restante da fachada será demolido. Engenheiros ainda vão avaliar o que pode ser feito para recuperá-lo. Casas noturnas foram fechadas durante uma fiscalização no centro de Manaus nessa sexta-feira. A operação pegou de surpresa as casas noturnas. A primeira fiscalizada e depois interditada foi o Remolos, na Lombo da Almada. O segundo estabelecimento interditado foi na mesma rua. Falta da licença, falta de segurança, falta de higiene, estações elétricas muito deficitárias e é por isso que nós fizemos o lacre dela. Com a interdição, os proprietários têm até 72 horas para resolver as pendências. A operação contou com os órgãos públicos CEMEF, Implurbi e Devisa. O objetivo foi coibir as irregularidades que colocam em risco os clientes. A Polícia Civil de Quari pediu a prisão temporária de 17 pessoas envolvidas nos protestos que aconteceram esta semana no município. O delegado que investiga o caso identificou os envolvidos por meio de vídeos e fotografias. Eles podem ser autuados por dano ao patrimônio público e furto qualificado. O Ministério Público enviou uma comissão à Quari para acompanhar as investigações. Alunos e professores comemoram hoje 106 anos da Universidade Federal do Amazonas. A comemoração também é para a Faculdade de Direito, que chega ao primeiro centenário. 100 anos de história. O livro da professora Rosa Mendonça de Brito traz em detalhes o centenário da primeira universidade do Brasil. Comprovar esse título e reunir em uma obra a história da UFAM não foi nada fácil, conta a PHD em educação. Localizar esses documentos foi a maior dificuldade. Eu, inclusive, tive momentos de quase assim dizer, olha, eu vou parar. Porque era muito difícil, muito difícil mesmo. Parte viva da história da Universidade Federal do Amazonas está aqui. Quatro pessoas, duas gerações. Mãe e filhos que começaram a vida acadêmica na UFAM. Leila permanece na universidade. A farmacêutica é professora. É uma sensação especial, não é? Porque os pais, né, eles devem deixar para os filhos o maior tesouro que a gente pode deixar, que é o conhecimento, não é? Então isso é muito importante, é um valor, não é? Que nós cultivamos na família. O entusiasmo com o qual ela fala da academia acabou inspirando os três filhos. Mariana, Manuel e Marcel são médicos, todos formados pela UFAM. A base da minha profissão foi toda na UFAM. Então, todos os ensinamentos, os professores foram bem participativos. Com certeza é uma alegria muito grande fazer parte dessa família e a gente pretende deixar esses valores de família, deixar esses valores do ensino. O sentimento é de gratidão mesmo. Tudo que a gente conseguiu e consegue até agora foi pelo nosso esforço dentro da faculdade, dentro da UFAM. Também puderam. Os avós deles começaram a vida acadêmica aqui, na tradicional faculdade de direito, em 1950 o avô e em 1951 a avó. Tudo aí nos diplomas, fotos e até carteirinha da época. Aos 106 anos, a UFAM já formou muita gente. O número exato nem dá para saber. Mas nos campi, na capital e no interior, são quase 45 mil alunos e servidores. A gente trabalha aqui em várias frentes, investindo em infraestrutura, investindo em qualificação de servidores, docentes e técnicos, investindo fundamentalmente na melhoria da graduação. Então, nós temos, assim, para 2015, vários desafios. Junto com a universidade, a faculdade de direito completa o primeiro centenário. História viva da educação na Amazônia. Um legado duradouro que se aperfeiçoa no próprio significado de ser pioneiro. Obrigada a você que acompanhou esta edição do Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma